E aí galera, tudo boa? Quem fala que é o Igor? Hoje estou no sítio Serendura. Legal, né? E estou aqui para te fazer um convite. Vem para cá no dia 9 de dezembro, porque vai ter uma pessoa muito especial aqui. Sabe quem? O... Papai Noel! Mas ele tem um negócio diferente. Ele é mágico! Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Igor, fala para mim, que cor que é essa pluma? Essa pluma é azul! Isso, Igor! Vamos fazer uma mágica. Eu vou colocar a pluma azul aqui dentro. Você, por favor, bate com a varinha mágica aqui. Sim! Um passe de mágica e olha só o que acontece. Que cor que ela ficou, Igor? Ela ficou vermelha! Exatamente! Eu sou o Papai Noel Mágico e convido a todos a virem aqui no dia 9 de dezembro e tragam as suas cartinhas. Porque na noite de Natal eu deixarei uma lembrancinha, um presente, na casa de cada um de vocês. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Vem para cá! Isso mesmo! E traga as suas cartinhas com o seu nome e o que você quer ganhar. Vem para o Sítio Serendura. O melhor é para você. Vem para o Sítio Serendura. Vem para o Sítio Serendura. Obrigado.